Bom galera, tivemos um SmackDown bem chatinho né, tivemos ali no começo do show o Randy Orton e os The Usos mais uma vez se encarando e conversando sobre o combate de unificação dos títulos de duplas E aí acabou que eles resolveram marcar aí esse combate pro Backlash, pra WrestleMania Backlash Então vamos ter Rarkey Bro contra The Usos, campeão contra campeão ou campeões contra campeões ali e no final apenas uma tag terá os dois títulos ali unificados né Eu já falei sobre isso, acho que o título de duplas de fato faz sentido ser unificado porque né, acho que hoje a gente tem poucas duplas relevantes Então é mais interessante ter um título só pra todas elas e aí os campeões que vão participando ali dos dois shows assim intercalando né A gente teve ali um combate da Naomi contra a Rhea Ripley, um combate mais que preparatório ali né, porque em breve elas vão estar ali disputando o título de duplas de ser menino E aí acabou que a Rhea Ripley saiu vitoriosa aí nesse combate de preparação A gente também teve um clássico combate de Madcap Moss contra Humberto Carillo Onde o vencedor do Andre the Giant conseguiu vencer o Carilão e somar mais uma vitória né Parece que realmente está chegando um push para o Madcap Moss né, olha que coisa curiosa Eu acho que pouca gente estava esperando por uma situação assim A gente teve ali também talvez a coisa mais interessante foi o Drogula que entrevistando a Charlotte Falando lá sobre ela ter desistido na WrestleMania mesmo ganhando o combate lá e o juiz estava caído E ela ficou com raiva, falou que ela não desistiu coisíssima nenhuma né E aí então começou a discutir com o Drogula que quando virou as costas foi atacado por ela né E levou ali então sua chave de submissão, levou ali o figure 8 e aí fez ali a ponte né E deu meio que uma surra no Drogula que é, talvez tenha sido isso que tenha chamado a atenção A Charlotte atacando ali um superstar homem e foi isso Teve ali o combate do Drogula aqui contra o Semizen de novo e mais uma vez o Semizen fugiu do combate Quando o Drew poderia vencer e aí parece então que para evitar que ele siga fugindo Irão realizar um combate Lumberjack entre eles Para que dessa forma o Semizen aí se tentar sair do ringue e os lutadores não deixam e jogam ele para dentro do ringue de novo Claro que isso aí tem uma pegadinha, provavelmente alguém que vai estar nessa Lumberjack vai atrapalhar o Drew também Vai fazer alguma coisa com o Drew e aí com isso o Drew pode sim perder para o Semizen aí Porque alguém pode ter atacado ele ali, o Semizen oportunista do jeito que é E vamos lembrar que o Semizen já teve vitórias inesperadas né Pode ser que aconteça aí de o Semizen surpreender E aí quem poderia atrapalhar o Drew? O Roma no momento não será, ao que tudo indica a rivalidade do Roma e do Drew vai começar na turnê europeia Que vai começar em breve aí Então por agora não deve ser o Roman Reigns Até porque eu faria nem sentido o Roman Reigns estar no meio da Lumberjack Mas pode ser o Walter né, o Gunter no caso ali Faça alguma coisa com ele né, vamos esperar para ver De qualquer forma a gente também teve a defesa do título intercontinental O Ricochet venceu ali o Jinder Mahal Se manteve com o título intercontinental, se manteve como campeão O cinturão não foi para o Jinder Mahal né E no evento principal fizeram lá um combate de Jimmy Uso contra o Riddle também né Pelo menos o Randy Orton poderia ter lutado no SmackDown, alguma coisa assim Acabaram fazendo ali um combate bem nada a ver para a main event O Riddle venceu, o RK-Bro ali comemorou né E é isso, foi mais meio que um recado aí Do que eles estão esperando para o WrestleMania Backlash Teve aí algumas coisinhas de backstage né O Gunter fazendo uma promo A Lacey Evans falando mais um pouquinho ali sobre a história da sua vida A Natalya dando uma cutucada na Raquel Gonzalez Enfim, em resumo foi isso né E aí temos aqui, não relacionado ao SmackDown Mas notícias sobre o John Cena né Porque o John Cena aí pode voltar para a WWE muito em breve né Tá sendo anunciado não né Tá sendo relatado que ele deve estar de volta lá no mês de julho O John Cena deve aparecer no mês de julho então na WWE mais uma vez Lembrando que foi mais ou menos quando ele retornou também no ano passado lá No Money in the Bank né Foi e fez seu retorno encarando o Roman Reigns né Então é possível que o seu retorno seja justamente no Money in the Bank de novo né Ele faça alguma participação lá então nesse pay per view E aí depois quem sabe marque uma luta para o Summer Slam né Eu acho que os retornos do John Cena vão ser mais ou menos sempre assim sabe Tipo uma vez por ano e aí participa de algum dos pay per views Da WrestleMania talvez não Mas no Summer Slam pode ser que aconteça E aí fique só por isso mesmo ali Faça parte de algumas live events né Alguns shows semanais Talvez nem lute Vai que ele só apareça realmente para dar um alô e suma de novo A gente nem sabe direito né Ainda mais agora que ele vem fazendo sucesso aí com essas filmagens Enfim vamos esperar Mas o John Cena é esperado para aparecer em julho desse ano E aí vocês estão ansiosos pelo retorno dele como é que é Comentem o que vocês acham